É isso aí galera, eu estou aqui às margens do Rio Paraíba, na minha lindíssima cidade, cidade de Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro, e hoje o vídeo vai ser nesse visual aqui, um visual lindíssimo, espero que vocês gostem, um grande abraço, até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti